. . . . . . . É porque. Não será. Não. Se a própria vida não é boa por não ser da só. Quando o Teu já é córdico não se intersporta a outra vida, se ama e se respeita, é pra cuidar. É pra cuidar. É pra cuidar. Eu não sei. É pra cuidar. 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 Eu te conhecia ela. Ela me conhecia. E de repente, aconteceu A gente tem fé na ressurreição A gente quando fecha o olho assim Como o William falou Cheyane, não fique chorando não Fecha o olho e imagina você abraçando ela Então assim, os meninos estão se dedicando Graças a Deus, né amor? Os meninos voltaram a estudar Porque eles disseram que quer ver Eles disseram que quer ver, minha mãe Então eu, eu, eu Eu tenho fé Porque Jesus disse que ele ressuscitou Lázaro E é que ficou mais treio Então a promessa que ele deixou na Bíblia Que está escrita na Bíblia Que vai ter a ressurreição do justo E do justo